Muitos não sabem, mas o primeiro Enderman foi um jogador ganancioso que sucumbiu diante da magia de um feiticeiro que lhe prometeu riquezas eternas. O feiticeiro segurava uma antiga pérola mística e lançou sobre o jogador que voou contra a parede. Quando acordou, se deu conta que estava mais alto, sua pele tinha uma coloração roxa e a estranha pérola havia se fundido ao seu peito. O jogador chamado Dion entrou em pânico devido a sua transformação e de repente foi teletransportado para outro lugar. Na sua frente, ele viu um grande veio de diamantes, o maior que já havia visto na vida. Eu? Me teletransportei? Então ele andou na direção dos diamantes e percebeu que era capaz de quebrar os blocos rapidamente com as mãos, mais rápido do que se estivesse usando uma picareta. Com essa habilidade, ele poderia se tornar o jogador mais rico da história do Minecraft. Mas por que se contentar só com diamantes? Com esse poder, ele se deu conta que poderia acabar com qualquer oponente e então se apossar de suas riquezas. Ele decidiu ir atrás de sua primeira vítima, sem suspeitar das verdadeiras intenções do feiticeiro. Após se teletransportar, ele chegou a uma planície, bem diante de um jogador desavisado. O jogador entrou em pânico ao encarar o monstro de pele preta e roxa e fugiu gritando um desespero. Dion se teletransportou, bloqueando a passagem. O jogador se virou depressa e correu na direção oposta ao monstro, mas Dion já estava esperando. Não tinha como escapar. Num instante, o jogador foi abatido e seus itens foram ao chão. Ao ver apenas uma barra de ferro, Dion ficou irado. Ele acreditava que merecia muito mais do que só aquilo. E então foi atrás de outros jogadores. Ao chegar em um novo bioma, ele viu um jogador vestindo armadura de diamante. Foi então que Dion teve uma estranha ideia. Ele se aproximou do jogador desavisado, o agarrou com toda a sua força e se teletransportou, levando o jogador consigo antes que seus amigos lotassem. Ao surgirem no topo de uma montanha, o jogador estava aterrorizado e confuso. E Dion estava surpreso que o jogador tinha sido teletransportado com ele. O plano tinha sido perfeito. Dion empurrou o jogador do abismo. O jogador atingiu o chão com tanta força que seus itens explodiram de dentro de seu corpo. Dion se teletransportou para o fundo do abismo e observou todos os itens que havia conquistado. Isso foi fácil demais. Ele pegou todos os itens que estavam no chão e seguiu seu caminho. Com isso, Dion se tornou tão confiante de suas habilidades que passou a atacar grupos de jogadores de uma só vez. As armas não o assustavam mais. Ele era mais forte do que todas elas. Após eliminar um grupo de jogadores, Dion se sentiu mais poderoso do que nunca e gritou proclamando seu poder. Até que então, o céu escureceu e a chuva começou a cair. Assim que a água tocou a pele de Dion, ele começou a gritar de dor. E se teletransportava de um lado para o outro, incapaz de controlar o seu poder. Até que num golpe de sorte, ele conseguiu parar debaixo de uma árvore. E conforme seus sentidos retornavam, ele sentiu uma grande dor em seu peito. Foi então que ele viu faíscas saírem da pérola roxa que estava em seu peito. Então Dion se deu conta. Agora a água me machuca! Para fugir de sua fraqueza recém-descoberta, ele se teletransportou para uma caverna para esperar a chuva passar. Mas sua fraqueza à água não seria a única maldição que ele descobriria aquela noite. Enquanto esperava a tempestade passar, Dion se perdeu em meio aos seus pensamentos. Mais uma vez ele olhou para a pérola que estava em seu peito. E de repente, como se estivesse num transe, ele agarrou a pérola. Num surto de raiva, ele tentou tirá-la do seu peito. Porém, a pérola não saiu. Em vez disso, uma segunda pérola saiu de dentro da primeira e ela flutuava diante de Dion. Nesse instante, ele entendeu seu propósito. Ele podia criar pérolas para transformar outros jogadores. Mesmo com habilidades tão incríveis, ele estava sozinho. Mas se ele conseguisse convencer os seus amigos, eles poderiam coletar muito mais riquezas. Logo que a chuva parou, Dion se teletransportou para tentar recrutar seus antigos companheiros. Mas assim que chegou na sua vila de origem, seus amigos ficaram em choque. Dion, o que aconteceu? Disse um amigo. Para demonstrar seu poder, Dion se teletransportou e voltou num instante, segurando um bloco de esmeralda. Cego pelo seu poder, ele disse aos seus amigos. Nunca me senti tão poderoso. Unam-se a mim e compartilharei meu poder com vocês. E então vamos dominar esse mundo juntos! Dion intencionalmente não mencionou sobre sua experiência na chuva, por temer que seus amigos rejeitassem a proposta. Depois de ver as novas habilidades de seu amigo, os jogadores estavam ansiosos para compartilhar desse poder. Eu primeiro! Disse a amiga. Não, eu! Disse o amigo. Dion rapidamente duplicou suas pérolas e ofereceu aos seus amigos. E num piscar de olhos, os jogadores se transformaram em criaturas semelhantes a Dion, porém não iguais. Os jogadores estavam ansiosos para testar suas novas habilidades, mas não sabiam como elas funcionavam. Dion começou a ensinar seus amigos, e pouco a pouco eles aprenderam a controlar suas habilidades. Até que finalmente estavam prontos. Quando já se preparavam para deixar a vila dos jogadores, Jake, um dos seus amigos, retornou de uma expedição. E então ele disse... O que está acontecendo? O que são essas coisas? Ao dizer essas palavras, Jake olhou diretamente para as criaturas. De repente, algo começou a acontecer com os jogadores transformados. Suas mentes apagaram. Eles atacaram o jogador desprevenido e só pararam quando ele havia perecido. Quando os jogadores recuperaram a consciência, tudo o que encontraram foram os itens deixados pelo seu amigo. Aterrorizados e confusos, eles se teletransportaram para longe. Dion tentava processar o que havia acontecido, mas foi interrompido por uma voz misteriosa. Não foi real. Foi toda imaginação. Apesar do temor, Dion disse aos seus amigos que eles não precisavam se preocupar. Mas as dúvidas já tinham dominado o grupo. E foi nesse momento que as coisas ficaram ainda piores. Quando começou a chover. Dion se teletransportou para se proteger. Mas os outros foram pegos de surpresa por uma chuva que queimava feito fogo. Eles gritavam e se teletransportavam de um lado para o outro. Dois conseguiram se proteger. Mas um deles não teve a mesma sorte. Os sobreviventes se teletransportaram para uma caverna próxima. O que está acontecendo? Por que a água machuca a gente agora? Disse a amiga. Primeiro Jake, agora isso. Isso não é uma dádiva, é uma maldição. Disse o amigo. Porém, Dion continuava impassível. Eles eram fracos demais e por isso se foram. O que aconteceu foi culpa deles. Mas, surpresos pelo que o seu amigo havia dito, os dois se teletransportaram para longe, deixando Dion sozinho. Dias se tornaram semanas e Dion se tornava cada vez mais irritado e mais solitário. Cansado desse sentimento, Dion decidiu que forçaria sua condição a mais jogadores desafortunados. Se teletransportando para cada canto do mundo, ele transformou cada jogador que encontrou. Alguns o seguiram sem questionar, mas outros se rebelaram. Porém, essa decisão lhes trouxe um destino cruel. Quanto mais jogadores eram amaldiçoados, mais recursos naturais desapareciam. Cavernas não tinham mais minérios, vilas não tinham mais comidas e todas as bases de jogadores viraram escombros. Quanto mais jogadores eram convertidos nessas criaturas, mais recursos eles acumularam em suas expedições e as usaram para criar o Império de Dion. Quanto mais poder ele adquiria, mais ele sentia prazer em ver seus oponentes perecerem. Ele retirava os blocos de seus pés só para ver o oponente cair. Enchia suas casas de TNT só para vê-las explodir. E às vezes ele teletransportava seus inimigos para a dimensão do Nether, os deixando lá pelo resto de seus dias. Até que então os jogadores decidiram se rebelar e lutar contra esse Império de Terror. Porém, seus esforços foram em vão. A maioria foi destruída. E aqueles que sobreviveram encararam o pior destino de todos. Não! Por favor! Eu não quero me transformar nessa criatura asquerosa! Disse ele. Dion se divertia ao transformar os jogadores. Esse era o objetivo de sua vida. Nada resistiria à sua força destrutiva. Um dia, enquanto descansava em seu castelo, Dion se lembrou de tudo o que havia conquistado. Ele era o ser mais poderoso do Minecraft. Ele não era mais um simples jogador. Ele precisava de um novo nome para sua nova espécie. Enderman! Exatamente! A criatura mais evoluída! O fim! Então, enquanto Dion admirava seu reinado, ele foi teletransportado para outra dimensão. Dion se viu em um mundo estranho. O mundo que ele nunca havia visto antes. Uma ilha gigante composta de blocos amarelos e um espaço vazio em sua volta. Mas que lugar é esse? Onde é que eu tô? Disse ele. De repente, um grande dragão surgiu e pairou diante do Enderman. Esse é o End, o seu lar eterno. Esse reino e sua alma possuem um elo que não pode ser quebrado. Reno? Sua tola! Ninguém pode me controlar! De repente, o Enderman foi teletransportado sem aviso de volta para sua dimensão de origem. Usufrua de sua liberdade enquanto pode. Com o passar das semanas, o Enderman sentiu que algo havia mudado. Ele passou a ser sugado para aquela dimensão árida. No começo, ele conseguia se teletransportar de volta para sua dimensão de origem. Porém, quanto mais tempo passava, mais ele era sugado de volta para a dimensão. No começo, ele conseguia ficar meses fora daquela dimensão. Depois, semanas. Depois, dias. Até que ele só conseguia escapar daquela dimensão por alguns minutos. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu não consigo mais controlar o meu poder? Ele não tinha ideia de que a situação iria piorar ainda mais. Depois de mais algumas semanas, Dion acabou desistindo. E passou a viver no End. Se eu não consigo mais sair desse maldito lugar, que pelo menos eu me sinto em casa. Ele reuniu todos os seus companheiros e ordenou que todos pegassem o máximo de blocos que pudessem no mundo superior. Após algumas semanas, eles desmontaram todo o castelo de Dion e o reconstruíram no End. Quando o último bloco da fortaleza havia sido colocado, uma luz forte brilhou no End. Diante do primeiro Enderman, surgiu o feiticeiro que o havia amaldiçoado. Ora, vejam só o que temos aqui. Disse o feiticeiro. Maldito! Devolva os meus poderes agora! Você me deve isso! Tolo! Sou eu quem controlo essa dimensão! Ele jogou uma grande pérola até o castelo, e no mesmo instante, todo o edifício foi teletransportado do End. Em fúria, Dion pulou em direção ao feiticeiro, que logo se teletransportou para trás do Enderman. Sua maldição é viver pelo resto de sua vida nesse purgatório. Você nunca irá parar de roubar outros jogadores, assim como eu. Nunca vou parar de roubar o que você tiver. Você não pode fazer isso! Sim, eu posso! O feiticeiro desapareceu, deixando o Enderman preso pelo resto de sua vida. E aí E aí E aí E aí